E aí, miséria, tamo aqui, nesse jogo aqui que eu esqueci o nome, tá ligado? Eu tô com medo do cabrumpo, véi. Já é a quinta vez que eu tô tentando gravar essa parada que eu não sabia jogar, mas agora eu sei, agora eu sei. Eu tenho aniversário aqui, véi. O que é isso? 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 Se não era esconder que tudo falando aí... Então não sei o que fala, velho. Eu não sei o que parada dessa aqui, mas eu assisti o vídeo que os caras ficam apertando, então eu vou apertar também. Eu tô percebendo que a bateria da minha lanterna não tá 100%, né? Quero saber se essa porra vai acabar eu vou ficar sem energia. Ae, acabou de falar, miséria. Agora tá beleza. Porra essa aqui, morre. Oh, morre. Qual foi? Oh, qual foi, velho? Tá apertando tudo aí. Qual foi, velho? Oh, essa... é mesmo. Vai, porra. Vai, porra. Eu vi os caras apertando, eu vou apertar também. Essa aí. Já é 3 horas da manhã. Você quer ligar com o boi? Boi? Que porra é essa, véi? O bicho apareceu tocando guitarra, maluco. Que viagem é essa, véi? Esse bicho não tava aqui não, véi. Ó, qual foi? Tá faltando dois aqui. Tá faltando dois, ó. Ó, tá faltando dois. Tá faltando dois. Nossa, tá bom. Porra, Zé. Que zoasse eu esqueci. Que zoasse eu esqueci. Que zoasse... Ô, véi. Minha... Lanterna... É... Na... Ah! Acabou. Sim, aí eu vou ficar sem lanterna agora. Ó, ó. Qual foi? Que porra é essa, véi? O que tem que ficar? Eu vou apertar não. Vou ficar apertando toda hora Ai Porra Que porra é essa Vou ficar só nessa luz Deixa eu sair Do cabra Sem ter nada aqui não Fica coisando aí pra que Porra Porra Eita caralho Oh misera Esse jogo doido Caralho Rapaz Não que safora Meu irmão Eita Por essa eu não esperava Aí Tá vendo propaganda Eganosa Propaganda Eganosa Os vídeos que eu assisti Não aparecia esse bicho aí não Só no meu Onde é Tá beleza Só porque eu quase tive um infarto aqui Viu Miserável Esse bicho de azul aí Eu vou ter que pegar Viu Filho do cabru Filho do cabru Filho do cabru Quase que eu caio da cadeira Misereta Viu Cadê você Filho da puta Miserável Foi porque minha Minha lanterra acabou Senão eu vou te pegar na próxima Não vou te se ligue não Filho do cabru Filho do cabru